Olá pessoal, conforme prometido, hoje eu vou explicar aqui o teorema da escada. Primeiro é o seguinte, isso aqui que eu vou explicar faz parte da vida de 99% dos apostadores perdedores aqui, dos traders perdedores. O que eu vou explicar é um fator emocional, é algo que acontece com muita gente, com muita gente mesmo. Então vamos lá, eu vou ter que usar aqui um auxílio, pronto, estou aqui com o glorioso paintbrush. Isso aqui digamos que é um gráfico do usuário lá, aqui a gente tem o tempo, a linha de baixo e aqui a banca do indivíduo. Digamos que o indivíduo vai lá e faz um depósito de 300 dólares, 300 reais, o que for, não interessa. Ele faz um depósito lá, começa a fazer suas entradas, ele não tem muita noção de gestão de banca, de métodos, foi lá, como usuário comum, como praticamente todos nós começamos. Isso também aconteceu comigo e isso acontece com muita, com muita gente. O cara faz um depósitozinho lá de 300 e começa a fazer suas entradas. A banca sobe, a banca desce, não sai muito dali, vai para 320, volta para 280, assim a banca do cara vai indo, até que daqui a pouco aquela banca dele está lá em 250. Ele perdeu alguma coisa da banca, ele está um pouco chateado. O que esse cara faz? O que o usuário iniciante, amador faz? Ele vai recuperar esse red, ele vai dar um all-in. E o que acontece quando a gente dá o all-in, quando a gente recupera a red? Na maioria das vezes, a gente acerta o all-in. Teu indivíduo acertou o all-in e a banca do cara, boom, pá, 400 de banca. Pá, show de bola esse negócio, botei 300, já estou com 400. Pô, legal. E o cara continua fazendo a mesma coisa que ele fazia. Continua fazendo seus trades, sobe e desce, sobe e desce, daqui a pouco esse negócio cai um pouquinho. 350. O que ele vai fazer? Pô, espera aí. Isso aqui funcionou uma vez. O meu all-in aqui embaixo funcionou. Eu vou dar outro all-in. E o que acontece? Pá, 600 de banca. Nossa. O cara se sente bem, se sente forte. Isso aqui, cara, isso aqui é uma injeção emocional muito forte. É uma injeção emocional muito forte. Tu está no prejuízo. Dar um all-in, acertar e ver que tu realmente ganhou, porque tu realmente ganhou dinheiro. A tua banca era 300, nessa sequência de 2 a 1 ele duplicou a banca. Foi para 600, muito rápido. Isso aqui em 3 dias. A banca dobrou. Nossa, o cara se sente bem, se sente forte. É uma sensação muito boa. Uma sensação muito boa. É uma sensação que te leva ao vício, talvez, lá na frente. Mas, enfim, vamos adiante. O cara continua fazendo trade, perdeu um pouquinho, mais um all-in. Pá, 1k de banca. Nossa, 1k de banca. Continua, pá, 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 pá. Mais um all-in. 2k de banca. E assim o cara vai. Fazendo literalmente uma escada. Até que em algum momento, continua lá para dar um all-in. Funcionou 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for. Ele é a all-in e a banca dele vem a zero. Ele quebra a banca. Isso aqui, nossa, muito mal desenhado. Desculpa, estou desenhando com o mouse. É o teorema da escada. Isso aqui é extremamente comum. Só que o problema disso aqui não é que o indivíduo botou os 300 reais lá e perdeu os 300 reais. O problema disso aqui é que ele realmente botou 300 reais e ele bateu lá 2k em duas semanas, muito rápido. Em um mês, sai de 2k para 5k. O que eu recebo de mensagem, gente contando história, dentro desse teorema é incrível, é muita gente. Embora os métodos que levaram, fizeram ele sair de 300 e bater 2k, é totalmente inconsistente no longo prazo. Aquilo foi verdade. Se tivesse batido uma luz no cara aqui e ele tivesse sacado os 2k, ele teria sacado os 2k. Ele viu na conta banca os 2k. Então ele vai interiorizar que isso aqui vai funcionar um dia. Ele vai interiorizar para ele que isso aqui uma hora vai dar certo. Que a culpa do Red lá foi do Messi, que resolveu fazer um gol. Entendeu? Ele fez um all-in no underlimit e o Messi fez um gol. Porra, na próxima vez o Messi não vai fazer o gol. Ele vai repetir isso aqui de novo. E quanto mais tempo demorar para ele cair, pior vai ser o tombo. Mas é certo. É certo que vai cair. Não tem como escapar disso aqui. É certo que vai cair. Então isso aqui é muito padrão. Isso aqui é o gráfico da banca da pessoa que tem grande perigo de se viciar. Porque se ele se deixar, se ele for correr atrás da emoção dessa primeira entrada aqui. Dessa primeira recuperação de que foi a emoção. Acertou o primeiro all-in da vida. Se ele correr atrás dessa emoção, ele vai se tornar um viciado. Se ele correr atrás simplesmente desse salto financeiro de 300 para 2k. Talvez ele não se vicie. Mas ele vai cavar um buraco na vida dele. Um buraco financeiro. Um buraco literalmente na vida dele. Porque ele vai achar que em algum momento isso aqui vai funcionar. E isso nunca vai funcionar. Ele vai ficar aqui um ano, dois anos, três anos. Seja em que site for, aonde for. Repetindo e repetindo o teorema da escada. Quebrando banca uma após a outra. Porque funcionou. Literalmente funcionou. Por um curto período. No longo prazo é réde. Não tem como escapar. Então se tu está vendo esse vídeo. Está preso. Está fazendo isso aqui. Está dentro do teorema da escada. Brother. Para. Se tu não conseguir parar. Se essa questão emocional for mais forte que tu. Talvez tu precise pedir ajuda. Tá. Então repita o teorema da escada. O teorema da escada tu faz uma vez. Quando tu começou. Quando tu tem 15 dias de treino esportivo. Aí tu vai. Aí tu erra. Tu é humano. Eu fiz isso e milhares de pessoas fizeram isso. Mas tu tem que conseguir enxergar. Que isso aqui. Embora tu ganhe dinheiro no curto prazo. É impossível tu ganhar dinheiro. Dessa forma. No longo prazo. Certo. Se tu não conseguir te liberar disso. Brother. Se tu continuar repetindo isso aqui. Talvez tu precise de ajuda. Certo galera. Está explicado aí o teorema da escada. Espero que ninguém mais o repita. Eu sei que muitos que viram esse vídeo. Muitos que viram esse vídeo. Já fizeram isso aqui. Se tu já fez isso. Comenta aqui embaixo. Bota nos comentários. Como é que foi a tua experiência com o teorema da escada. Um abraço galera. Até mais.